Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias. Hoje é 9 de fevereiro de 2021. Olha, se fosse algum amigo, conhecido, ou se talvez Bolsonaro tivesse cruzado com essa pessoa na rua, estaria publicado em tudo quanto é jornal isso que eu vou trazer pra vocês. Como é amigo, companheiro, colega íntimo de Lula, chegadíssimo, aí todo mundo fica calado. MPF diz que Dirceu utilizava contra-inteligência para não ser pego e pede nova condenação. Será que passa isso na Grobo, gente? Se inscreve aí, aperte sinas e notificações pra receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu deslike. Não esquece, ajuda o nosso canal, dá uma forcinha pra gente. Na descrição tem chave Pix e conta bancária pra você que quiser ajudar com qualquer valor. e quem ajuda o canal, deixa o seu nome na descrição se for por conta bancária ou se for por chave Pix, pode deixar que eu veja aqui e coloque o seu nome na descrição como colaborador do mês correspondente. O canal Brasil Notícias tá desmonetizado. Foi desmonetizado. Precisa da sua ajuda. Domingo que vem, às 21h, a nossa live política. O Ministério Público Federal, MPF, solicitou nesta segunda-feira oito, a condenação dos réus. Em plural. José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula, Gerson de Melo Almada e Luiz Eduardo de Oliveira e Silva em ação penal por prática de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção em contratos firmados entre a Petrobras e as empreiteiras em Jevique. Ixi, meu pai inteiro. O órgão enviou parecer ao Juiz Federal da 13ª Vara de Curitiba pelos procuradores da República que compõem o núcleo do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado no Paraná. Ó, pessoal, o gaico, viu? O pessoal disse que a Lava Jato vai parar. O Arás parou a Lava Jato. Ó o dedinho. Uma coisa que ninguém percebe. Gente, eu fico abismado como povo. Foca numa coisa e esquece o óbvio. A Lava Jato, vocês pensam que ela parou? Não, pelo contrário. Agora ela ganhou uma coisinha que ela não tinha antes. Tempo. A Lava Jato no gaico agora não precisa mais de tempos em tempo ir lá e renovar. Não, não. Agora ela é permanente. Mas ninguém observou isso, não. Não. Só falaram, ai, Arás acabou com a Lava Jato. Acabou com a Lava Jato. Querido, cedo ou tarde, um procurador ia dar uma canetada finalizando os trabalhos da Lava Jato. A gente teve isso o ano passado. Quase parou, não parou. Deram mais um tempinho. Aí agora foi pro gaico. Agora no gaico. Não tem mais esse negócio mais, não. Agora ela é permanente. Mas diz o ditado que tem gente que só consegue enxergar o copo meio vazio. Não consegue ver o copo meio cheio. Grupo de atuação em combate ao crime organizado aqui. Ah, no Paraná. Vamos lá. Também são apontados na ação os nomes João Vacari Neto, ex-jusor do PT, e Valmir Pinheiro Santana. Bom, é o nome dos camaradas aqui. O MPF acusa José Dirceu de ter recebido propina por acordos firmados pela Entrelinhas que possuía contrato com a JVS Assessoria Empresa de Dirceu por pagamentos de serviços em período em que a Ingevic assumiu os custos em favor da empresa do político. Ixi, agora... Agora vem a... Pra que que juiz escreve desse jeito? Imputais ordial acusatória ainda no contexto dos crimes antecedentes perpetrados no bojo de contratos firmados pelo grupo UTC com o governo federal, especialmente com a Petrobras. A celebração diz dois aditivos contratuais e serviços geologicamente falsos entre a UTC e a JD Assessoria Empresa de José Dirceu, datados de 1º de... Deixa eu ver... Datados de 1º de fevereiro de 2013 e 1º de fevereiro de 2014, os quais ensejaram a emissão de notas fiscais no montante total global de 1.536.000 reais e a transferência de valores líquidos após a dedução de impostos e contribuições sociais no montante global de 1.4 milhões de reais mediante 21 pagamentos de estrecho da denúncia. O MPF cobra a repressão dos delitos e afirma que os réus utilizaram técnicas de contra-inteligência. Para garantir impunidade que os fatos englobam a existência de um cartel que se relacionava de forma espúria com diretorias da maior estatal do país. Opa, palavra bonitinha que eu gostei aqui, ó. É por isso que eu quero privatização já, ó. Forma espúria com diretorias da maior estatal do país com mecanismo de corrupção que era praticado com elevado grau de sofisticação envolvendo a realização de acordo prévio e genérico de corrupção, que posteriormente era concretizado em situações específicas com a utilização de diversos e velados mecanismos. O PT quer estatal porque é bom, dedinho, neco. O PT quer estatal pra isso aqui. Você é que defende a estatal? Sabe o que você faz? Pega do teu bolso o dinheiro, cria uma estatal, entrega na mão de Lula e fica financiando ela. Aí você vai ver pra que eles gostam de estatais. É por isso que eu sou favorável às privatizações. E privatizar, gente, não é vender as nossas riquezas pra fora, não. É uma concessionária. O que é uma concessão? O cara vai ter direitos sobre determinada empresa, porém não tem deveres sobre essa mesma determinada empresa. O cara vai ter que girar o capital dele, colocar o dinheiro do bolso dele pra poder fazer o negócio andar. E não como é agora. Nós aqui, ó, você vê, a gente paga gasolina cara. A gente paga impostos caros na Petrobras, financia a Petrobras, cobre as dívidas da Petrobras e ainda paga caro no produto. Quer dizer, a gente paga... A gente paga pra pagar de novo. A gente paga pra pagar. Porque você paga pra... É a mesma coisa do cara ser dono de um posto de gasolina. Ele chega no posto dele, ele pega o dinheiro dele e compra. E enche o tanque do meu carro aí. Mas a gasolina não já é dele? Mas ele tá pagando pelo que é dele. É o que nós fazemos. Com a Petrobras. Nós vamos na Petrobras, porque a Petrobras é nossa, é nós que financia, é tudo. Aí nós pagamos o combustível que colocamos no nosso carro. Ou seja, pagamos por algo que já é nosso. Compreendeu? Por isso que é bom esse negócio ir pra mão da privatização. Porque aí sim, aí você vai pagar pelo serviço certinho. Como mando figurino, né? Porque aí nós não vamos estar mais financiando roubalheira, pilantragem, nem quebradeira de ninguém. Tá aqui... Ah, ô, onde é que eu já vou? Já esquecendo da matéria, né, gente? Bom, José Dirceu... Vixe, eu fui pro outro lado. Esqueci, é porque a gente se empolga no negócio. É tanta informação. Mas enfim, José Dirceu é o cara, gente. É o cara que montou todo o esquema do Lulita, pra quem não lembra. É o ex-ministro da Casa Civil, né? E você vê, ó, a imprensa aí, alguns camaradas puxaram aquele negócio da Abin, do Flávio Bolsonaro e estão aí moendo. Agora, isso aqui usa, ó, contra-espionagem, pra poder celebrar acordos nisso não serem detectados. Usar um sistema de contra-espionagem. Um sistema sofisticado, né, pra poder celebrar os contratos de maneira que parecessem verdadeiros, mas eram falsos. E o que é interessante, gente, ministro da Casa Civil de Lulita e a imprensa fica toda caladinha. Um dos maiores golpes no bolso do cidadão brasileiro e os caras ficam caladinhos. Mas vamos falar da Abin e Flávio Bolsonaro. O detalhe, o relatório que vazou, gente, os termos técnicos, tão longe de parecerem os termos técnicos de um órgão como a Abin, né? Só a escrivinhada, né? Só o jeito que escrivinhar o negócio já mostra que tudo aquilo não passa de uma patifaria, é claro, né? Porque os termos usados nos relatórios da Abin são muitos diferentes, né? Sem contar que, pô, mano, a Abin, o que é a Abin, né? A Abin é a Agência Brasileira de Inteligência. Seria muita burrice os caras fazerem um negócio e deixar tudo documentado, né? É outro ponto que já mostra o quanto, quem deu... Mas, enfim, a verdade é que pipocaram isso pra... Apesar que teve algumas empresas, né, por exemplo, o jornal O Globo, meio que não... Ficou nada, até eles viram que era besteira demais e ficaram quietos nesse negócio. Agora, alguns outros aí, é claro, saíram publicando pra tudo o quanto foi lado. O Cataguiri também, né? Saiu por aí dando umas beiçadas, né? E, bom, isso pode render o mandato dele, gente. Porque ele se apegou a algo que não existe. Mas tudo bem, deixa pra lá. Agora, relacionado aqui ao Zé Dirceu, a polícia traz mais uma... Um fato novo e, além desse fato novo, ainda traz o pedido de uma condenação, né? Contra o menino. Ou seja, em outras palavras, Lulita e sua trupe estão aí, querendo voltar. Porém, a polícia tá na cola ali, ó, de Zé Dirceu. Já pensou, gente, Lula se volta? Será que ele chama Zé Dirceu pra ser ministro dele de novo? Né? Reuniu o bando novamente? Bom, tá aí. Canal Brasil Notícias, gente. É cada dia que passa uma novidade envolvendo esses caras em corrupção. Canal Brasil Notícias, fui. Não esquece, Chave Pix, conta bancária. Seja um colaborador, ajuda o canal, dá uma força pra gente, tá certo? E aqueles que colaborarem com a gente através de Chave Pix, o nome eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo. Os outros que colaborarem por conta bancária, eu vou estar... Vocês coloquem na descrição, nos comentários aí, né? E eu vou estar vendo vocês lá e notificando aqui, colocando lá aqui também, tá bom? Como colaborou do mês de fevereiro. Um abraço, fiquem com Deus.